What's up galera tudo bem com vocês? Hoje a gente vai saber como usar o verbo mais útil em inglês. Mas primeiro esse dia comemorar o marca seis meses desse canal e eu tô tentando melhorar cada dia. I'm trying to get better every day. So eu vou programar mais. Eu acho que três vídeos por semana sejam bons. Tuesday, Thursday e sábado. Manda seus favoritos vídeos, seus favoritos, partes e coisas que você quer aprender e coisas que você gosta, não gosta. Eu vou tentar ler todos os comentários com mente aberto. Get eu acho o verbo mais útil na língua inglesa. Mas às vezes é um pouco difícil traduzir exatamente para o português. Eu vou dar alguns exemplos e quando usar essa frase. A gente pode usar get no sentido de becoming. Ficando, virando. Getting better. Melhorando. Estou melhorando cada dia. I'm getting better every day. Ficando brava. Ela tá ficando brava. She is getting angry. She is getting angry. He could, pode ser he também. Ele tá ficando brava. He is getting angry. Tá ficando quente? Calor? Com calor? Com calor? It's getting hot. Like now, it's getting hot in here. So take off all your clothes. Ficando gordo. Com toda essa comida, estou ficando gordo. I'm getting fat. Mas não estou no dieta. Se eu vou no Brasil, preciso ficar. Sabe? Segundo é arrive. Chegar. I got home really late and woke up everyone in my building. Eu cheguei na casa tarde demais e eu acordei todo mundo no prédio. Vamos acordar esse prédio. Que horas você chega em casa? What time do you get home? What time do you get home? Que horas você chega a trabalho? What time do you get to work? Que horas o avião chegar? What time does your plane get here? Get in? Receive. Recebeu com mensagem? Did you get my message on WhatsApp? Recebeu minha mensagem no WhatsApp? Não. Mas eu vi que você... Eu vi que era visualizado, né? Estou falando. Estou falando. I got this for my birthday. Eu recebi isso por meu aniversário. Mas vocês falam alguma coisa interessante. Eu ganhei isso como presente. Eu ganhei isso como presente. So I won this. Quando vocês falam isso em inglês. I won this. A gente está pensando em um prêmio. Que prêmio você ganhou? Não. A gente falaria... Meu amigo... My friend gave this to me? Or... Puta mer... I get no sentido de obter ou comprar. I got a new car. Eu comprei carro novo. Tive carro novo. Carro. 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 Isso é também mais fácil em espanhol. Carro. Quando você está no bar. I got this round. Vou comprar. Vou pagar pra você. Vou pagar cerveja pra você. I'll get you a beer. Lembra o get no presente. Got no passado. Getting no progressivo. So I got you a beer. Eu te comprei uma cerveja. Eu te paguei uma cerveja. Eu vou te comprar uma cerveja. I will get you a beer. E quando você vai no bar em Nova York, um pub, um pub que é mais informal, você provavelmente não vai ouvir, what would you like to drink? O que você gostaria de tomar ou beber? Provavelmente você vai ouvir, what can I get you? What can I get you? Você pode responder, I'll get a Budweiser. Budweiser, or I'll have, I'll have a Budweiser. I'll get a Budweiser. Você pode usar get em vez de have também. I've got a brother. Eu tenho um irmão. Tenho. I've got a house. Eu tenho uma casa. I've got a friend. Eu tenho um amigo. Entender. Você sempre vai ouvir nos bate-papos. Got it? Sacou? Sacou? Get it? Got it? Good. Get it? Got it? Good. Sacou? Entendeu? I got it. Também por uma pessoa. Quando você entender ou compreender uma pessoa. I get him. Ele, pra mim, ele entende o que ele está pensando. I get him. Ou talvez o seu melhor amigo, ele, he gets you. Ele te entende, né? He understands you. He understands as coisas que você faz na vida. No mesmo sentido, no bar, quando você está aqui no apeio do amigo. Oh, get me a beer. Quando você está amigo, você não precisa ser tão educado. I would like a beer, please. Oh, buddy, get me a beer, please. Thanks, man. You the man. Se você não quer ficar muito formal, você pode falar, ah, valeu. Like, you the man. Valeu, you the man. Vamos ver alguns outros exemplos ou frases que você pode usar got or get. Tem montes. Isso não vai cobrar tudo. Quando você quer falar, estamos juntos. Estamos juntos. You say, I got you. I got you, bro. Estamos juntos. I got you. I got you. Or like, I got your back. Estamos juntos. I got your back. Vou guardar sua espalda. I got your back. I have your back. Também você pode falar, I got this. Like, deixa comigo. Eu posso, I can handle this. I got this. Deixa comigo. E depois não dá certo. I got this. Buddy, I got this. Confia em me. Confia em me. Got me no sentido quando ele me pegou. No sentido, oh, você tem algo na sua camisa. Ah, gotcha. Gotcha. Su burro. Su burro. Você me pegou. A man get no sentido de mulher, like, I still te pego. If I got you. If I got you. He gets a lot of girls. Ele pega muito mulher. Get lucky. Get lucky pode ser ter sorte, né? Mas você sabe, são, we're up all night to get lucky. Up all night to get lucky. Transar. Buscar a mulher. Encontrar a mulher. Pegar a mulher. Mas é meio, não sei. Em inglês, we say eufemism. Eufemismo. Eufemismo. Get married. Casar. Ela vai casar mês que vem. She's getting married next month. Get by. Isso é muito útil. Get by. É, like, conseguir se virar. Eu consigo se virar com português, né? Eu não falo perfeitamente, mas eu consigo se virar. Eu não tenho muito dinheiro, mas eu consigo virar. Me virar. Eu posso sobreviver. I get by. Eu pago minha conta. I get by. You know, just to get by. Just to get by. Get dressed. Get dressed. You know, precisa ser vestir. You don't need to get dressed. You don't have to get dressed. Oh, got também no sentido de ter que. You got to go, man. Got to go. Você tem que ir. Você tem que ligar sua mãe. You gotta call your mom. Have to call your mom. Got to call your mom. Fica ligar. Like, gotta. Gotta. Gotta, 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 gotta. Get ready. Prepara. Prepara. Getting ready. Getting ready. Get to do something. Consigo fazer uma coisa. Porque não tenho trabalho hoje. I get to go to the movies. Eu consigo ir ao cinema. Dá pra ir ao cinema. Porque não tenho trabalho. I get to go to the movies. Também você pode estar no sentido sarcástico. You get to go out with your friends. Você pode sair. E eu preciso ficar em casa. And I get to stay home. Que bonito, hein? Que bonito. Minha avó mora na mesma cidade. I get to see her every day. Eu consigo ver ela todos os dias. Isso foi algumas... Algumas jeitos de usar essa palavra. Tem muito mais. Tem muito phrasal verbs. Eu não vou cobrar eles agora. Talvez outro vídeo. Get up. Get up. Get on. James Brown. Ou get down. James Brown é quem inventou funk. Antes de funk virou... Ela bate um bumbum no chão. Um chão. Meninos. Não assisti essa parte. Enfim, dá sua joinha. Não esquece de se inscrever. Se você é novo. Eu vou ter a programação. Agora você não vai perder um vídeo. É nóis. Tchau. Valeu. Peace.